Preve meu treino que eu vou voltar pra academia segunda-feira Não é pra botar meio mundo de coisa pra mim fazer não, que eu quero um treino Não é pra eu ficar marrumbada nem bonita não É só pro meu corpo entender que eu não tô morta, que eu tô viva Não precisa exagerar em nada, nem vai botar peso demais Que eu não sou burro de carga pra carregar peso demais não, viu? E basta três vezes por semana, não precisa treinar Preve meu treino que eu vou voltar pra academia segunda-feira Não é pra botar meio mundo de coisa pra mim fazer não, que eu quero um treino Não é pra eu ficar marrumbada nem bonita não É só pro meu corpo entender que eu não tô morta, que eu tô viva Não precisa exagerar em nada Nem vai botar peso demais, que eu não sou burro de carga pra carregar peso demais não, viu? E basta três vezes por semana, não precisa treinar Preve meu treino que eu vou voltar pra academia segunda-feira Não é pra botar meio mundo de coisa pra mim fazer não, que eu quero um treino Não é pra eu ficar marrumbada nem bonita não É só pro meu corpo entender que eu não tô morta, que eu tô viva Não precisa exagerar em nada, nem vai botar peso demais Que eu não sou burro de carga pra carregar peso demais não, viu? E basta três vezes por semana, não precisa treinar